Olá, hoje vamos falar sobre a Copyright Match Tool. Com esse recurso, você protege seu conteúdo original e gerencia suas opções de direitos autorais. Primeiro, vamos explicar como funciona. A Copyright Match Tool ajuda a proteger seu conteúdo porque encontra vídeos iguais ou parecidos com os seus automaticamente. E você pode escolher o que fazer com eles. Ela usa a mesma tecnologia de correspondência que o Content ID, mas é mais fácil de gerenciar e exige menos recursos. Para conseguir acesso à ferramenta, você tem três opções. Entrar para o Programa de Parcerias do YouTube, preencher o formulário de acesso a ferramentas de gerenciamento de direitos autorais e ter seu pedido aceito, ou remover um vídeo usando o formulário de pedido de remoção por direitos autorais. Se você participa do Programa de Parcerias do YouTube ou alguém aceitou seu pedido de acesso a ferramentas de gerenciamento de direitos autorais, a Copyright Match Tool vai procurar vídeos idênticos a todo o seu conteúdo em outros canais do YouTube. Em geral, a ferramenta usa a data de envio mais antiga para mostrar as correspondências aos usuários certos. Por isso, é importante que você tenha sido a primeira pessoa a fazer o upload do vídeo na plataforma. A Copyright Match Tool procura correspondências para todos os seus vídeos públicos, não listados e privados. A ferramenta também está disponível para os criadores que enviaram um pedido de remoção por direitos autorais válido usando o nosso formulário online. Quando o pedido de remoção é aprovado, a Copyright Match Tool começa a procurar outras possíveis correspondências no YouTube. Nesse caso, a busca só inclui correspondências dos vídeos relacionados à solicitação que você enviou. Agora vamos mostrar como analisar as correspondências e o que fazer com elas. Para conferir se você tem alguma correspondência, vá até a seção Direitos Autorais no YouTube Studio e clique na guia Correspondências. Se essa opção não estiver disponível, significa que você não tem acesso à ferramenta ou que não encontramos nenhuma correspondência com o seu conteúdo. Caso você tenha correspondências para analisar, vamos mostrar algumas informações sobre elas, como as visualizações do vídeo, quando ele foi enviado, a contagem de inscritos no canal e a porcentagem de conteúdo igual ao seu. Você pode filtrar as correspondências por número de visualizações ou de inscritos do canal que fez o envio. A ferramenta encontra correspondências idênticas ou quase idênticas aos seus vídeos. Então, se alguém usar um pequeno clipe do seu conteúdo, pode ser que ela não mostre nada. Também vale lembrar que uma correspondência não significa necessariamente que o vídeo viola seus direitos autorais. Você precisa analisar cada caso para determinar se eles são válidos ou se estão protegidos pelo uso aceitável, tratamento aceitável ou outro tipo de exceção antes de enviar um pedido de remoção. Caso encontre uma correspondência, você vai ter três opções. Arquivar, pedir a remoção ou entrar em contato com o canal. Arquivar, significa tirar o conteúdo das correspondências e mover para a guia Arquivo. Nada acontece com o vídeo nesse caso. Pedir a remoção. Essa opção abre um formulário online onde você pode pedir que o vídeo seja excluído do YouTube. Temos duas opções de remoção. A programada, que manda um aviso de sete dias para a pessoa que enviou o vídeo, e a padrão, que pede a remoção imediata, assim que o processo é validado. No formulário de remoção, você também tem a opção de impedir automaticamente que outras cópias do vídeo sejam postadas no YouTube. Assim, elas não vão aparecer mais na Copyright Match Tool como correspondências, e em vez disso, a publicação vai ser impedida já durante o envio. Depois do envio, você pode acompanhar o processo na guia Pedidos de Remoção. Quando o status aparecer como resolvido, você poderá conferir se encontramos mais correspondências. É só clicar na visualização expandida do pedido de remoção original e em Ver Correspondências para filtrar os possíveis casos relacionados àquele conteúdo específico. Se você mudar de ideia e quiser retirar o pedido de remoção, acesse a ferramenta e selecione a opção Retirar pedido na guia Pedidos de Remoção. Entrar em contato com o canal É uma forma de mandar uma notificação por e-mail para a pessoa que enviou o vídeo correspondente. Temos uma mensagem padrão pronta para enviar. Com ela, você avisa a um usuário que encontrou seu conteúdo no vídeo dele. A mensagem também mostra seu endereço de e-mail caso essa pessoa queira conversar com você. As mensagens que você enviou ficam disponíveis na guia Mensagens. Se você quiser arquivar ou pedir remoções em massa, marque a caixa ao lado dos vídeos. Enviamos notificações do sino na página do seu canal sempre que encontramos novas correspondências. Você poderá perder o acesso à Copyright Match Tool, sua parceria com o YouTube e até sua conta na plataforma se usar a ferramenta de forma indevida. Um exemplo disso é o abuso intencional ou recorrente do processo de remoção por direitos autorais. Para mais informações sobre a Copyright Match Tool, consulte o artigo da Central de Ajuda na descrição. Até o próximo vídeo! Música 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 Música